O que acontece é que, como eu dizia, já há cerca de 30 anos, éramos aliás mais novos do que o Pedro e os Apóstolos, nós aqui fazíamos um programa chamado Programa Juvenil, e eu era já o apresentador nessa altura, e apresentei um grupo chamado Os Claves. Os Claves que tinham um guitarrista que se chamava Luís de Freitas Branco. Passados esses anos todos, aparece aqui um grupo que se chama Pedro e os Apóstolos com o Pedro de Freitas Branco. Aliás, isto é uma geração de músicos com grandes responsabilidades. Tu, nomeadamente, tens agora um peso enorme, não só ao nível, naturalmente, do teu pai que, enfim, fez e continuou a fazer música popular, mas, nomeadamente, para honrar o nome do avô, não é? Eu, para já, peço quase 90 quilos, que não devia pesar para um ídolo da pop, não é? Então, mas porquê? Mas há algum problema pesares 90 quilos? O Meatloaf também pesa, ou mais, ou mais, não é? Mas podia ser um Tom Cruise, ou qualquer coisa de gente? Então, não és um Tom Cruise, mas, enfim, é um tom de cruzeiro que é o que há por cá. Tudo bem, não há problema. Ora bem, Pedro, este grupo, Pedro e os Apóstolos, existe há quanto tempo? Nós existimos há pouco mais de um ano. Há pouco mais de um ano, com atuações por onde? Sim, portanto, fizemos um concerto de apresentação às multinacionais deste país, multinacionais de administração de escravo. Exatamente, no pediço de administração farmacêutica, não sei se fosse para emagrecer, eventualmente, mas diz, diz. E da comunicação social, e correu muito bem, depois fizemos um concerto na Luzida, muito giro, também, e temos tocado por casamentos, bares... Ah, vocês vão a casa, casamentos, batizados e festas, pronto, vão a casa. E tocamos muito em casa também. E tocam muito em casa, evidentemente. Pedro, quem é que te ensinou a tocar viola? Ninguém me ensinou, embora ter visto o meu pai a tocar, ajudou muito, claro. E ele continuou a tocar? Claro, ele toca sempre. Toca todas as semanas, quando não está a voar, não é? Ele tem um bar e toca todos os dias, à noite. Vai lá um bocadinho, toca para as pessoas que lá estão, e depois vai para casa. Imagina o que é estar a voar e, de repente, aparece o chefe de cabine, e também toca uma coisinha qualquer. Aliás, eu tenho uma história muito gira, quando fizemos esse concerto de apresentação para as editoras, nós tínhamos combinado com ele para ele fazer uma perninha connosco, não era? E eu sabia que ele tinha ido voar, então eu, no meio do concerto, paro, pai, estás aí? Estás aí? E ele não estava, porque ele não tinha chegado. Então, quando ele chegou do voo, é que... E entrou? E apareceu de repente no palco, não estávamos à espera. E tocou com vocês? E tocou com vocês? Tocou connosco uma coisa, foi. Bom, quem é que compõe os temas? É o Pedro ou os Apóstolos ou são todos? Até agora tenho composto quase tudo, embora já temos estado a ensaiar novos originais em que já trabalhamos todos na composição. Pedro, não sei se reparaste que toda a gente aplaudiu com muito entusiasmo, mas, sobretudo, os nossos músicos são músicos já com carreira e eles parecem que vos apadranharam logo ao princípio. Eu acho que isto é um bom princípio. Eu estava muito nervoso, não reparei, mas foi assim. Mas foi verdade, foi verdade, ali o teu colega Armin de Neves esteve a aplaudir freneticamente. Bom, agora vamos ouvir o quê? Vamos ouvir Aprender a Voar. Que é o que nós queremos aprender a voar. Vocês ainda estão a aprender a voar, não é? Mas eu creio que hoje há uma série de editoras a gravarem este programa para vos ouvirem com atenção. Pois, até é caso para dizer que se calhar vamos gravar um disco ou não. Ou se calhar o nosso grande objetivo era vir este programa e se calhar agora agravamos as botas. Não rumo nada, agora vão gravar o disco. Obrigado, Pedro, por dizer-te. Obrigado. Acordei no céu Deitado no ar Para não cair Comecei a planar Estou a aprender a voar Para não cair Não tenho asas Mas vou conseguir Enquanto planar Enquanto planava Não estava sozinho As nuvens abriam Um novo caminho Não queria descer Mas perdi a altura E fui a tocar E fui a tocar E fui a tocar Sem acabar a aventura Estou a aprender a voar A aprender a voar Para voltar a subir Não tenho asas A aprender a voar Mas vou conseguir Estou a aprender a voar Para voltar a subir Não tenho asas Não tenho asas A aprender a voar Mas vou conseguir Acordei no céu Deitado no ar Para não cair Estou a aprender a voar Comecei a planar Estou a aprender a voar Para voltar a subir Não tenho asas Mas vou conseguir Mas vou conseguir E aí Amém.